Bom, deixa eu passar um conceito aqui bacana pra vocês, vamos lá. Isso aqui é bem legal, olha só. Eu coloquei aqui a série e altura, largura e profundidade. Então, imagina que você tem uma série de... É um exemplo fictício aqui, tá? O exemplo principal da inteligência de encontrar era esse troço aqui. Então, imagina que nós temos uma série A que foi enviada pra gente. Imagina que você tem... Pra melhorar, vou melhorar. O exemplo, tá? Vou inserir uma coluna aqui. Então, você vai fazer assim, ó. Vai colocar embarque. Show? E aqui você vai colocar o produto. Então, imagina que você tem uma empresa aí de logística que foi embarcado o embarque A, tá? O produto pode ser o produto, por exemplo, ABC, ok? ABC. Se você quiser ir fazendo comigo, pode ir fazendo comigo aqui, tá bom? Vamos lá. Aí, montei uma tabelinha, coloquei embarque, ABC. E aí, a altura. Porque vamos imaginar que você faz uma cobrança pela maior altura, a maior largura e a maior profundidade dos produtos que você está embarcando. Olha que louco isso. Isso é bem legal. Então, imagina que o produto A tenha a altura, por exemplo, de 100, tá bom? O produto B tem a altura de 20 e o produto C tem a altura de 30. Maravilha. A largura. Bom, a largura do produto A é 20. Do produto B é 150. E do produto C é 30. Sacou isso daqui? Legal. Profundidade. Bom, vamos lá. Vamos imaginar que a profundidade do produto A é 10. Ele não é tão profundo, mas ele é muito alto, né? A altura. O produto B, ele tem 20 também de profundidade, mas o produto C tem uma profundidade muito grande, de 100. Maravilha? Imagina que você tem cálculos, né? Para fazer a altura, eu cobro, sei lá, X reais por centímetro, por metro cúbico, enfim. Só que todos esses produtos, eles estão sendo embarcados num único embarque, o embarque A. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso saber, desse embarque, qual que é o maior que apareceu aqui do embarque A. Do embarque A, qual que é o maior? É o 100, né? Com certeza é o 100. Da largura, qual que é a maior largura? A maior largura do embarque A é esse cara aqui. E profundidade, qual que é a maior profundidade? É esse cara aqui, né? Show. Maravilha. Bom, então é o seguinte, olha só que legal, né? Beleza. Agora é o seguinte, vamos imaginar que você vai fazer a cobrança, você tem que fazer a cobrança do embarque A pela maior altura, maior largura e maior profundidade, tá bom? Só que imagina que você está fazendo de um volume de dados enorme. Então, imagina que você tem, sei lá, por exemplo, vou chutar aqui, 300 embarques, né? 400 embarques e você está puxando isso para o seu Excel. E a gente não quer fazer por fórmula, tá? A gente vai fazer a importação via Power Query dessa tabela e eu preciso chegar numa solução através sem ser por fórmula, tá? Esse é o cenário, a gente não vai fazer fórmula. Por que eu não vou fazer fórmula? Porque pode ser que a sua base venha de um sistema e você não consegue jogar fórmula naquele sistema. E se você puxa uma base enorme para dentro do Excel e joga essa base para o seu Excel e faz fórmula lá dentro, pode ser que a performance não seja a melhor, porque são muitas linhas. Então, como fazer isso, tá? Sem usar o Power Query, a gente vai usar o Power Query para fazer essa solução. Maravilha? Então é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui do embarque, agora eu vou colocar, vou fazer dois cenários, tá? Então, imagina, esse é o embarque A, aí eu vou fazer do embarque B. Vou jogar aqui, ó, embarque B, tem três produtos no embarque B. Ah, o produto, por exemplo, 1, 2 e 3, tá bom? Vou chutar aqui, vou fazer letra, tá? Para facilitar. Produto A1, o código do produto A1, o produto B2 e o produto C3, tá? Só para ficar sendo letra aqui, no produto, para todo mundo, né? Sendo texto. Aí eu vou simular de novo. Então, sei lá, o produto A1 tinha 500 de altura, 200 de largura e 100 de profundidade. Show! O produto B, né? O B2 aqui, tá? Tinha 40 de altura, tinha 100 de largura e 100 de novo de profundidade. E o C? O C tinha 60, a largura tinha 50 e a profundidade tinha 200. Show! Então, qual que é o maior? Qual que é o maior aqui que a gente tem? Vamos lá. Qual que é a maior que eu tenho aqui? Eu estou selecionando quais são os maiores, né? Então, eu preciso cobrar através dos maiores. Beleza! Como é que a gente pode fazer isso? Tem uma tecnicazinha que a gente pode usar lá no Power Query, beleza? Então, eu vou usar o Power Query, uma ferramenta que provavelmente você já tenha instalado no seu Excel, se você está trabalhando com o seu Excel novo. Ou seja, os Excel 2016 pra frente, que a gente está chamando de novo aqui, tá? As versões mais antigas, você tem que baixar o Power Query, né? Então, você entra lá no download e faz o download do Power Query lá no Google. Power Query, o download do Power Query, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. A gente vai usar o... Deixa eu editar aqui. Você vai colocar lá o Power Query. Se você nunca viu como se escreve, né? Power Query. E aí você vai fazer o... Esse cara aqui, tá? Salvei. E vamos jogar aqui, ó. Tá? É esse cara que a gente vai usar agora. Maravilha? Então, tá bom. Se você está na versão 2007, não tem como você fazer. Está muito antiga a versão. Tem que atualizar. Versão 2010 e 2013, dá pra você baixar o Power Query. Do jeito que eu falei. Faz um download do Power Query, tá bom? E se você já tem as versões mais novas, vambora, dá pra você fazer. Vou jogar essa tabelinha lá pra dentro do Power Query. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar na guia dados. E na guia dados, eu vou clicar neste botãozinho aqui, ó. Que é da tabela ou intervalo. Você procura esse cara aí no seu Excel. Vou clicar na tabela ou do intervalo. E aí, fazendo isso... Fazendo isso... Ele está carregando aqui. Espera aí que está carregando. Entrou já do outro lado na minha tela. Outra tela aqui. Vou puxar pra minha outra tela. Pronto. Ó. Aqui nós temos, então, a tabela que veio pra dentro do Power Query. Beleza? Então, deixa eu tirar esse bannerzinho aqui. Porque aí não fica zoando, né? Pronto. Ok. Vamos lá. E aí, eu acho que eu vou colocar também um zoom pra facilitar a sua vida, cara. Pois é, porque eu sei que, muitas vezes, fica ruim pra ver pela internet, né? Então, vamos jogar um zoom aqui. Show. Maravilha. Vamos ver se deu certo. Aqui. Control 4. Acho que é isso. Isso, garoto. Muito bem. Estamos aqui, né? Aí fica melhor de você visualizar, tá? Quando eu precisar clicar em alguma coisa, eu vou fazer esse zoom aqui. Então, ó. Seguinte. Como é que eu faço pra encontrar do embarque A a maior altura, a maior largura e a maior profundidade do embarque A de uma única vez, tá bom? E do embarque B também. Então, o que eu vou fazer? Primeira dica. Eu vou criar, vou deixar essa tabelinha 1 aqui parada, porque eu vou trazer o resultado pra ela. Só que eu vou criar uma tabelinha de referência. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou trazer uma tabelinha de referência. E vou ter aqui uma cópia, como se fosse uma cópia dessa tabela. Pode ser referência, uma vez que você já fez todo o processo, mas também você pode fazer uma cópia. Depende muito do tamanho da tratativa que você fez, tá? Eu trouxe como referência esse cara, mas eu vou fazer uma cópia. Eu vou fazer uma cópia melhor, tá? Vou excluir e vou fazer uma cópia. Por quê? Porque eu tenho uma tabela independente, onde eu vou fazer uma análise dentro dela. Então, eu vou copiar e vou colar. Então, eu tenho uma outra tabela, tá? Copiando e colando, ou seja, ele foi lá na minha fonte, lá no Excel e carregou pra mim aqui. Show? Maravilha? Muito bem, como é que eu faço então pra ter os maiores? Vamos lá. Você vai clicar aqui no página inicial e você vai ter uma opção que é agrupar por. Vamos lá, jogar o zoom aqui, né? Então, aqui você tem, ó, agrupar por. Vou clicar nesse cara. Agrupar por. Ele vai abrir uma telinha aqui. Eu vou clicar em avançadas. E aí, vamos lá. Olha só o que a gente vai fazer. Eu quero agrupar por embarque. Lembra? Embarque A, embarque B. De cada embarque, eu vou querer o maior, né? O maior. A maior altura. Maior altura, tá bom? Vou colocar zoom aqui de novo pra facilitar, ó. Eu quero a maior altura. Qual que é a operação que eu tenho que fazer? Eu quero o maior, o máximo, da coluna da altura. Então, ele vai me trazer a maior altura. Vamos adicionar mais zoom? Porque eu quero trazer três maiores, né? Maior largura. Aí, eu vou vir aqui no máximo e vou falar, olha, eu quero o máximo desse cara que é largura. E, por fim, mais zoom, maior profundidade. Maior profundidade. Legal, maravilha. Vou trazer o máximo aqui, show de bola. E vou pegar a profundidade. Show? Maravilha? Então, ó, eu cliquei em avançados. Deve, daqui a pouquinho eu repito essa operação. Vou dar um ok. Então, olha que louco que ele já fez. Ele trouxe pra mim uma tabela agrupada por embarque, trazendo a maior altura, a maior largura e a maior profundidade. Então, como é que eu volto agora esse valor pra cá? É um jeito, tá? Isso aqui tem várias técnicas de você fazer. Mas imagina que você tem aqui numa planilha todos os embarques produto a produto. Então, eu preciso cobrar esse cara através da maior altura, né? E aí, como é que eu faço isso? Então, eu descobri como fazer a maior altura. Fiz uma tabelinha à parte. Como eu fiz isso? Copiei. Vim aqui no agrupar por, né? Agrupar por, lá em cima, coloquei em avançados e fui fazendo. Ah, beleza. Vai vir, eu vou agrupar por embarque, A e B somente. E aí, fui fazendo. Maior por, tum. Máximo, né? E aí, fui selecionando a coluna do máximo. A coluna 1. Que nem eu acabei de fazer agora aí. Fiz uma tabelinha. Vou chamar essa tabelinha de maiores medidas, tá? Pra facilitar, ó lá. Maiores medidas pra facilitar. Show de bola. Agora, como é que eu cruzo, então, essas duas tabelas? Vou pegar a tabela 1 e vou relacionar elas. Peguei a tabela 1, vou mesclar a consulta. Mesclei a consulta. E eu vou fazer uma mescla, né? Que aqui é como se fosse o PROC V. Então, eu vou pegar o embarque e vou cruzar com a tabela de maiores medidas com o embarque. E vou dar um OK. Tá, ó. Ele já encontrou, né? Aqui embaixo. Já encontrou, já deu um tiquezinho. Falou, opa, encontrei a referência. Show de bola. Vou dar um OK. Agora, o que eu quero trazer? Bom, desses caras, o que eu quero? Eu vou abrir a coluninha e falo, olha, tira tudo, né? Eu quero a maior altura, largura e profundidade. E eu não vou usar o nome da tabela como prefixo. Senão, ele polui o nome da minha coluna nova, tá? Eu vou tirar esse cara daqui. Aí, eu vou fechar e vou dar um OK. Então, olha que legal. Agora, eu tenho uma coluna já com os maiores embarques, né? Então, quando eu fizer a importação do meu dado, eu já tenho uma coluna com o meu critério. Agora, eu vou fazer cálculo. Aí, enfim, vai embora os cálculos que tem que fazer. Mas, esse processo de agrupar por máximo é bem bacana. Porque ele já faz o máximo das três colunas ao mesmo tempo. E aí, eu vou voltar esse cara para o Excel. Vou fechar e carregar. Pronto, fechei e carreguei. Aí, o que ele faz? Como eu fiz duas consultas, ele sempre está trazendo as duas consultas para cá, né? Eu vou deixar as duas consultas, tá? Eu vou fazer aqui os maiores, ó. Vou dar um maiores aqui, né? Medidas, tá? Esse cara é um retorno da minha tabela já com as maiores medidas. Ou seja, ele foi lá, conectou e me entregou. Tá aqui. Então, esse aqui é o retorno, tá? Que eu falei, beleza. É esse cara aqui. E essa primeira é a minha base, né? A minha origem, tá? É a minha base. Então, eu fiz assim, né? As maiores medidas, o retorno e a base, de onde veio. Então, essa base pode vir da web. Essa base pode vir do arquivo de texto, do Excel. Pode vir de qualquer lugar. Maravilha? Show de bola. Então, veio a minha base para cá. Deixa eu fechar aqui. Pronto. A minha base... O zoom, diminui aí. O zoom está diminuindo. Agora diminuiu. A minha base está aqui, né? Eu tinha filtrado quais eram as maiores alturas. Beleza. Ele trouxe as minhas maiores medidas. O que me importa? O meu retorno. Está aqui o meu retorno. Então, na hora de eu calcular, eu já não preciso ficar fazendo sominha entre qual que é a maior dentro desse embarque, que seria o máximo C para encontrar o maior embarque, né? Com base nisso, eu já tenho no próprio Power Query. Criei a coluna, tá bom? E com base aqui, eu posso gerar os nossos indicadores, né? Show de bola? Não sei como trabalhar o vínculo de duas planilhas. Quando você tem duas planilhas, que podem estar em dois arquivos, tá? A nomenclatura é muito importante, primeira coisa do Excel. Planilha. Quando a gente fala de planilha, é os caras aqui embaixo, certo? Isso aqui é planilha, tá bom? O arquivo é pasta de trabalho, porque às vezes, quem conhece mesmo, fala, mas é a planilha interna, né? Dentro da pasta de trabalho, ou é a planilha que é o arquivo. Show? Eu vou entender que você está falando, como é conexão, estou entendendo que você está falando de dois arquivos. Dois arquivos separados, né? Dois arquivos separados, o ideal é você fazer via Power Query. Use o Power Query, tá? Use e abusa do Power Query, porque ele vai trazer as informações de outros arquivos para você. Muita gente que não usa o Power Query, eu já vi e respondi recentemente por uma equipe de um banco. E olha louco, que louco, hein? Uma equipe de um banco. O cara tinha dois arquivos, né? Tinha as planilhas, eu vou pegar... Deixa eu fazer uma outra planilha aqui. Vamos salvar uma planilha nova aqui, ó. Arquivo novo, né? Você viu? Nova pasta de trabalho, né? Nova pasta de trabalho. Ele abriu aqui para mim, deixa eu ver aqui. Se ele abriu. Ainda não. Vou clicar aqui, né? Na página inicial, arquivo novo. Pronto. Aí ele vai abrir aqui para mim. Ó, tem uma nova, né? Imagina se você tem os dados lá. B, C, D. Ah, danado. Você está lendo para mim, né? Vou tirar. Desativar ler células alto depois de Enter. Obrigado. Ele tirou para a gente aqui a leitura. Ó, tem duas pastas, né? O que a galera fazia aqui, ó? Muita gente ainda faz isso aqui, ó. Igual. Puxa da outra planilha e dá Enter. E arrasta, velho. Nossa senhora. Isso aqui a gente usava... Bom, primeiro que nem veio porque ele veio travado. Eu vou tirar a trava aqui, tá? Ó, estava assim, estava travado. Aumentei um pouquinho o zoom, né? Então, quando arrastei ele veio só o A. Então, vim aqui e tirei, tá bom? Fiz isso na célula de cima. Já fiz. Aí vou arrastar. Isso aqui a gente fazia muito tempo atrás. Quando não tinha ferramentas, né? Aí vinha linkado. E aí quando o cara mudava aqui, por exemplo, o E, até já aparecia. Mas os arquivos estão abertos. Cara, isso aqui é vínculo de planilha. Isso aqui a gente não faz. Nunca mais faz isso, tá? Isso aqui dá um erro danado. Beleza? Então, sempre faz a conexão via Power Query. Tá bom? Vou ensinar rapidão aqui. Como é que você faz se você não conhece ainda? Vou salvar esse arquivo. Esse segundo arquivo, vou salvar ele. Aliás, não vou salvar no OneDrive. Porque a conexão com o Power Query no OneDrive é meio chata pra explicar. Vou pegar e salvar direto na minha pasta de trabalho, aqui na minha rede, tá bom? Porque pra conectar, provavelmente ele vai dar um errinho. Vou ter que tratar. Vou pegar o... Vou salvar como esse cara aqui. Deixa eu apertar F12. F12. E vou salvar aqui dentro do meu Google Drive mesmo aqui, tá? Então, eu vou abrir uma pastinha aqui, live. E vou jogar o arquivinho aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Salvar. Tá bom? Bom, como é que você faz então pra importar esse cara pra dentro do Excel, né? Se você não faz ainda via Power Query, tá? Abrindo uma pastinha nova aqui pra facilitar a nossa vida. Guia dados. Show? Guia dados. Obter dados. Cliquei errado, perdão. Esse cara aqui, ó. Obter dados. E vou vim do arquivo, né? Vou pegar de uma pasta. Por isso que a nomenclatura é muito importante. Pasta de trabalho são as planilhas separadas. Pasta de trabalho. Aí ele me pergunta. Beleza, onde tá a pasta, né? Ele até já pegou a última pasta que eu salvei. Tá aqui. Esse cara. Ou seja, é o arquivo que tá aqui do lado. Vou importar. Ele vai conectar. Ele viu que tem uma planilha chamada planilha 1, né? Ó lá. Planilha 1 aqui embaixo. Ó. Planilha 1. E ele tá vendo a planilha 1 aqui. Eu vou falar. Beleza. Esse cara aqui, ó. Já leu. E vou... É... Vou carregar direto, tá? Porque ele já vem direto pro Excel no carregar. Ó. Já trouxe. É desse jeito que a gente faz vínculos entre planilhas. Puxa o dado de lá. Então, se eu fizer um F aqui, ele não vai vir automático. Tá bom? Como é que eu faço pra esse F vir pra cá? Eu pego essa minha pasta. Salvo ela primeiro. Ó. Vou vir aqui, arquivo. Vou salvar, tá bom? Eu salvo o arquivo. Aqui com o botão direito. Eu atualizo o meu Power Query. E aí veio. Então, não faço mais vínculos, né? É assim que a gente faz via Power Query. Importação de dados. Fechou?